Em São Paulo, no Dia Nacional do Doador de Sangue, quem foi ao maior hemocentro da capital, foi recebido com coral e brincadeiras. Além de tornar o ambiente mais descontraído, a ação teve o objetivo de ressaltar a importância dessa boa prática que pode salvar vidas. A cantoria do coral da Guarda Civil Metropolitana incentivou os doadores de sangue que compareceram à Fundação Pró-Sangue, hoje em São Paulo. O Dia do Doador contou também com a presença de palhaço e mágico. É bom para descontrair, as pessoas às vezes ficam meio ansiosas, com medo, né? Eu já estou acostumada, então não tem problema. Tudo para convencer mais pessoas a se tornarem doadores regulares, como Patrícia. Três vezes por ano, ela comparece ao hemocentro. A picadinha é doída, mas é muito rápido. Compensa pela atitude. Cerca de 3 milhões e 300 mil pessoas doam sangue no Brasil. Ou seja, 16 a cada mil habitantes são doadores regulares. O número está acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, mas o Ministério da Saúde quer aumentar ainda mais, já que as metas mensais de coleta nem sempre são batidas. Cada bolsa de sangue pode salvar a vida de até 4 pessoas. Não há substituto para o sangue humano. Os hospitais dependem dele para as situações corriqueiras, como cirurgias e transfusões, principalmente daqueles pacientes com doenças crônicas. Por isso, não tem jeito. A única maneira de manter os bancos de sangue abastecidos é por meio das doações. Esse sangue todo é centralizado aqui, fracionado, feito os exames, todos os testes e depois é distribuído aqui para o Hospital das Clínicas e para diversos hospitais de São Paulo e da Grande São Paulo. Qualquer pessoa com mais de 50 quilos, boa saúde e que tem entre 16 e 69 anos completos pode doar sangue. Eu sempre doei por demanda, assim, né? A minha tia precisa, alguém precisa e tal. Aí chegou um momento e falei, pô, por que não doar constantemente, assim, pelo menos uma vez por ano, né? E por demanda, se for necessário, né, cara? Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é vir doar sangue. Desde os meus 16 anos, três vezes por ano, religiosamente, eu venho. E por quê? Satisfação pessoal. Só de saber que eu posso ajudar alguém com esse ato, nossa, para mim é muito bom. Lembrando que é preciso apresentar a carteira de identidade nos hemocentros. A doação é completamente segura para o doador e todo o material utilizado é descartável.